Eu resolvi a lhe escrever a última carta Para pedir mais uma vez a sua volta Com sua ausência eu sofro tanto e não consigo acreditar Que você já me esqueceu e não quer voltar Se você sentisse a saudade que eu sinto agora Mandaria a carta que eu espero logo sem demora Nossa casa sem você é triste e não é mais aquela Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Tento dormir mas a saudade não me deixa É fim de noite outra vez estou chorando E essa carta manchada de lágrimas mais uma vez Vai me dizer que estou morrendo de saudade de você Se você sentisse a saudade que eu sinto agora Mandaria a carta que eu espero logo sem demora Nossa casa sem você é triste e não é mais aquela Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Escreva-me 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 A última carta Escreva-me A última carta A última carta Escreva-me Aquela colcha de retalhos que tu fizeste Escreva-me Juntando Juntando pedaço em pedaço foi costurada Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza Aquela colcha de retalho está bem guardada Agora na vida rica que estás vivendo Terás como um agasalho colcha de sedim Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo Doar de lembrar da colcha e também de mim Eu sei que hoje não se lembra dos dias amargos Que junto de mim fizeste um lindo trabalho Se nesta tua vida alegre tens o que queres Eu sei que esqueceste agora a colcha de retalhos Agora na vida rica que estás vivendo Terás como um agasalho colcha de sedim Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo Doar de lembrar da colcha e também de mim Pelo vitro dentro de um quarto em minha frente Vejo um vulto diferente mal posso compreender Me aproximo de tanta curiosidade Porque o vulto na verdade chega a me surpreender E por detrás de uma cortina transparente Sob luz fosflorescente vejo um corpo de mulher Que aparenta vinte anos mais ou menos Pelo que eu estou sabendo Meu carinho ela não quer E eu me perco diante de tanta beleza Presente da natureza ela merece também Quando se veste roupa íntima elegante O seu jeito provocante não parece com ninguém Se retrocede num instante tão segura Num sorriso de ternura Beija no vaso uma flor Ela se curva Sobre a cama lentamente E despercebidamente Ela faz cenas de amor No desespero De uma vida tão vazia Urte um som sem alegria Em seu quarto de mansão Quando se perde Entre o som e um toca-fita Eu a vejo mais bonita No meu quarto de pensão Ela contempla o seu corpo Calmamente Com um gesto diferente Banha o rosto abrasador Eu o delirando No vidro quase fechado Num calor desesperado Quase morrendo de amor Discretamente Discretamente Sai do quarto e fecha a porta Logo depois Ela volta Do banho Pra se enxugar Ela se esconde Na toalha umedecida Sob uma luz colorida Que está pra se apagar Nessa penumbra Devagar vai se deitando Suas mãos vão deslizando Para o sono começar A luz se apaga Tudo acaba Eu fico triste De saber que nada existe Entre nós Eu vou chorar A luz se apaga Tudo acaba Eu fico triste De saber que nada existe Entre nós Eu vou chorar Amor Amor Você não sabe Como eu estou sofrendo Amor A sua ausência A solidão Me apavora Amor Não consegui Gostar De mais ninguém Porque Você é O grande amor Da minha vida Se eu pudesse Se eu pudesse Neste momento Estar contigo Meu amor Nessa hora Eu não seria Um sofredor Eu seria O homem mais feliz Do mundo Mas o destino A cada instante Me separa de você Desse jeito Desse jeito Eu sei que vou Enlouquecer É demais Dar-me sozinho A solidão Se eu pudesse Nesse momento Estar contigo Meu amor Nessa hora Eu não seria Um sofredor Eu seria O homem mais feliz Do mundo Mas o destino A cada instante Me separa De você Desse jeito Eu sei que vou Enlouquecer Na sua ausência Vou morrer Na solidão Amor Amor Não consegui Gostar demais Sabe por que amor? Porque Você é o grande amor Da minha vida Se eu pudesse Neste momento Estar contigo Meu amor Nessa hora Eu não seria Um sofredor Eu Seria O homem mais Feliz Do mundo Mas o destino A cada instante Me separa De você Desse jeito Eu sei Que vou Enlouquecer É É Demais Pra mim Sozinho cadelo roupa Na solidão Se eu pudesse Neste momento Estar contigo Meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência vou morrer na solidão Se eu pudesse neste momento estar contigo, meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Mergulhar no azul piscina Num mar de paju sara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá Mergulhar no azul piscina Num mar de paju sara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá Minha jangada Minha jangada partindo pro mar Pra pescar Minha sereia Maceió Minha sereia Maceió Mergulhar no azul piscina Mergulhar no azul piscina Num mar de paju sara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá Ai que gosto me dá Mergulhar no azul piscina Mergulhar no azul piscina Num mar de paju sara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá Minha jangada partindo pro mar Pra pescar Minha sereia Maceió Minha sereia Maceió Minha sereia Maceió Minha sereia Maceió Maceió Minha sereia Maceió 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 Sorri meu bem Não chore mais Esqueça o que aconteceu Não quero ver você chorar Enxugue o seu rostinho E vamos dançar Maceió 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 Que toda a minha vida entreguei a você Procure ouvidar o que lhe fiz Querida, perdoe, querida, não vá Oh, querida, repende, os momentos tão felizes Que juntinhos passamos sob a luz do luar Diga ao menos, meu bem, que de mim não tem mais mal dor Pra que eu possa esquecer todo o meu amargo Oh, querida, você não sabe como eu me sinto Em não vê-la mais ao meu lado Minhas noites são tão frias Minhas horas tão vazias Mas se você voltasse Se você voltasse Tão feliz eu seria Oh, querida, repende, os momentos tão felizes Que juntinhos passamos sob a luz do luar Diga ao menos, meu bem, que de mim não tem mais mal dor Pra que eu possa esquecer Todo o meu amargo Pra que eu possa esquecer Todo o meu amargo Pra que eu possa esquecer Todo o meu amargo Obrigado.